E hoje cedo o bicho pegou em Pouso Alegre, no sul de Minas, viu? Teve operação da polícia civil na cidade. Sete pessoas foram presas, sendo seis homens e uma mulher. Todos são suspeitos de envolvimento com trafo de drogas. Além das prisões, foram apreendidos, sabe o quê? Mais ou menos uns seis quilos de maconha e cinco mil reais. A ação foi batizada de São João Liberty City, já que, segundo as investigações, o bairro São João era o local onde as drogas eram distribuídas. Lança Pouso Alegre! Cerca de 30 policiais participaram da operação. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em cinco bairros de Pouso Alegre, no sul de Minas. Nesta casa, no Jardim Noronha, um dos suspeitos foi preso. Nesta outra casa, no Recanto dos Fernandes, mais um suspeito foi encontrado. No total, foram sete prisões, seis homens e uma mulher. Além dos presos, os policiais também encontraram drogas e dinheiro. Quase seis quilos de maconha e cerca de cinco mil reais foram apreendidos. O objetivo da operação, que foi batizada de São João Liberty City, é a repressão contra o tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o nome é em referência ao bairro onde a droga era distribuída. Eles atuavam na região do bairro São João, não apenas no bairro São João, mas nos bairros próximos ali. Mas seu campo de atuação era o bairro São João. Existia uma forma que eles agiam diferente? Porque são bairros que são mais de classe média, tinha um público diferente do tráfico de drogas. É a forma que eles agiam, vendiam essa droga? Não, era tudo dentro da normalidade, como ocorre mesmo. Se usavam muito de aplicativos e celulares, motocicletas, para facilitar o transporte da droga. A chegada da droga no bairro era através de veículo, automotor, de carro, e a sua distribuição aos alvos, aos usuários, se davam de motocicleta. E essas atuações, elas hoje dificultam um pouco o trabalho da polícia civil. As investigações tiveram início no ano passado, com a prisão de um dos traficantes. Com a prisão de um indivíduo cujo primeiro nome é Lucas, e através da prisão dele, em flagrante, iniciou toda essa investigação que hoje culminou na apreensão de uma quantia considerável de dinheiro, além de maconha. Segundo o delegado, as prisões, além de inibir o tráfico de drogas, também vai contribuir na prevenção de outros crimes. Com certeza, com muito trabalho, a gente conseguiu a prisão desses indivíduos e tirar esses elementos da rua, trazendo um pouco mais de tranquilidade para a sociedade de Pozo Alegre. É de suma importância que aconteçam essas operações, não só em Pozo Alegre, como aconteceu essa madrugada, também como aconteceu em Varginha, da Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público, para poder dar uma aliviada na segurança da população, em todo o Estado de Minas Gerais. Porque viver da criminalidade não dá, o crime não compensa. O problema é que tem gente que acha que compensa. Então tem gente que acha que compensa, e tem gente que quer continuar no mundo do crime, e assim por diante. Parabéns aí ao doutor Renato Gavião, e também parabéns a alguns, alguns investigadores da Polícia Civil, estou dizendo alguns, porque tem uns dois, três, que eu vou te falar, Mala também, viu? Lá em Pozo Alegre, lá, podia ter um pouco mais de respeito com a nossa equipe de reportagem, com todas as equipes de reportagem, né? Agora, parabéns aí ao doutor Renato Gavião, e aos outros policiais que estão aí, ó. Está aí, ó. Mulher sendo presa também, homem sendo preso, né? A gente vê esse trabalho da polícia, civil, como a gente viu também em Varginha, do Ministério Público, da Polícia Militar, e estou aqui para parabenizar, porque vai dar um pouco mais de segurança à população em Minas Gerais.